Chuva, chuva de pensão derrama do céu Chuva de pensão derrama, Senhor chuva Chuva de pensão derrama do céu Chuva de pensão derrama, Senhor Vai chover, Senhor, no deserto do meu coração Vai chover no deserto do meu coração Vai chover chuva de misericórdia Vai chover no deserto do meu coração Vai chover, Senhor, vai chover Chuva de misericórdia Solta a sua voz Chuva derrama Chuva, chuva derrama Ainda você cantando Chuva de bênção Derrama do céu Chuva Derrama, Senhor Dá uma olhadinha ao seu redor, pra todo esse centro de evangelização Esse lugar é a casa da misericórdia Diga pra quem está aí ao seu lado Você está na casa da misericórdia Aqui é o lugar de você se encontrar com o amor verdadeiro Um amor que não impõe condições Um amor que não tem limites Um amor que é fecundo Um amor que é fiel Esse é o lugar de você se encontrar com esse amor Sabe aquela miséria Que você não conta pra ninguém Mas que sabe o que está aqui dentro Aqui você pode depositar o coração do Pai Entrega pro Senhor Todas as suas necessidades Que você chegou na casa da misericórdia Diga aí pra quem está ao seu lado Você chegou na casa da misericórdia O Pai está te esperando de braços abertos E agora como o Pai que abraça o filho que chegou Dá um abraço quem sai ao seu lado Bem forte Seja acolhido Seja envolvido pela misericórdia Nós estamos no ano da misericórdia E eu quero todas as bênçãos que esse ano tem pra nós Você também quer? Sim ou não? Sim ou não? Sim Estende seu braço e canta mais uma vez Chuva de bênçãos derrama O céu Chuva de bênçãos derrama Senhor Chuva de bênçãos derrama Faz chover Chuva de bênçãos derrama Senhor Faz chover Chuva de bênçãos derrama No deserto do meu coração Faz chover No deserto do meu coração Vai chover Chuva de misericórdia Faz chover No deserto do meu coração Faz chover Senhor Vai chover Chuva de misericórdia Chuva de bênçãos derrama Do céu Chuva de bênçãos derrama Senhor Chuva Chuva de bênçãos derrama Do céu Chuva Chuva de bênçãos derrama Talvez você esteja debaixo de uma grande chuva de bênçãos Mas o seu guarda-chuva esteja aberto Faz o gesto comigo assim ó Fecha o guarda-chuva Fecha o guarda-chuva de todo medo O guarda-chuva da desconfiança de Deus O guarda-chuva que te impede de chegar até Deus E ao mesmo tempo se entrega Abre seus braços Isso Máximo que você pode Se entrega na presença de Deus Deixa que Ele cuide de você Vou me entregar Vou me entregar Vou me encharcar Nessa chuva de graça De paz De misericórdia Quero ouvir você se entregando Vou me entregar Vou me encharcar Vou me encharcar Nessa chuva de graça De paz Mais uma vez Eu vou me entregar Canta Vou me entregar Vou me encharcar Nessa chuva de graça Nessa chuva de graça De paz De misericórdia Eu vou me entregar Vou me entregar Vou me encharcar Nessa chuva de graça De paz De misericórdia Chuva de bênçãos Derrama do céu Chuva de bênçãos Derrama, Senhor Chuva de bênçãos Derrama do céu Chuva de bênçãos Derrama, Senhor E o Senhor já está derramando sua chuva sobre nós Estende o seu braço mais alto que você pode Eu sei que você pode um pouquinho mais Isso, diz comigo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Vem e enche-me Vá pedindo assim Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Espírito Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Espírito Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Oh, enche-me Espírito Santo de Deus Eu quero ouvir você cantando Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Como terra seca nós precisamos de ti Espírito Santo de Deus Espírito Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Espírito Espírito Santo de Deus Vem e enche-me Inunda-me, Senhor Inunda-me Como um manancial Transborda em mim A tua salvação Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Peça a Ele Peça a Ele Inunda-me Como um manancial Inunda-me Como um manancial Transborda Transborda em mim A tua salvação Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo De me entregar De me entregar inteiramente Ao meu marido Pela primeira vez Na nossa lua de mel Talvez você Esteja se guardando Ou talvez você tenha Esse propósito De castidade Até o seu casamento Mas nós não conseguimos Não conseguimos ser castos Não conseguimos ser bons Se não for pela ação Do Espírito Santo Põe a mão no seu coração E agora pede Senhor me faz casto De verdade Senhor me faz bom De verdade Eu quero muito ser santo Quero muito Mas de repente Eu caio De repente eu faço O mal que eu não quero De repente eu me deixo Seduzir por algo Tão passageiro E depois a gente Fica se perguntando Por que foi mesmo Que eu vim por aqui Por que foi mesmo Que eu saí Do caminho de Deus Nós não podemos Caminhar sem o Espírito Santo Não podemos caminhar De forma certa Com um caminho certo Uma rota para o céu Se não for pela ação Do Espírito Santo Em nossas vidas Por isso vai pedindo agora Com as suas palavras Espírito Santo Eu quero ser santo Forja o meu caráter Forja o meu interior Forja o meu ser As minhas decisões Eu não posso me decidir Se não for Sem a sua presença Espírito Eu preciso de ti E eu peço mesmo Senhor Sobre cada um Desses jovens Que aqui está Sobre aqueles Que nos acompanham Em casa Uma ação Redobrada Do teu Espírito Sem que o Espírito Santo Essa graça Que é para todos nós Se derrame agora De forma Forte Redobrada Profunda Sobre cada coração Nesse lugar Vem Espírito Santo Se derrame sobre Os jovens Que estão mais Afastados de ti Sobre os corações Que estão mais longe De ti Nesse momento Nós clamamos Vem Espírito Santo Como um manancial Inunda-nos Como um manancial E faz transbordar Em nós A sua salvação Inunda-nos Como um manancial E faz transbordar Sua salvação Inunda-me Como um manancial Transborda Transborda Em mim A tua salvação Eu me rendo Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Peça mais uma vez Inunda-me Como um manancial Inunda-me Como um manancial Transborda em mim Transborda Em mim A tua salvação Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Me lembro do dia Que eu estava arrumando a minha casa E eu comecei a compor essa música Enquanto eu ia arrumando a casa Eu ia rezando E aí essa palavra Veio forte no meu coração Manancial Eu te quero como um manancial Assim como em São Paulo Agora que eu estou morando em São Paulo Tem os reservatórios de água Que a semana passada Que saíram do volume morto É preciso que chova Para que esse reservatório Se enche e transborde Assim o Senhor quer você Transbordante da graça Do Espírito Santo Diga mais uma vez comigo Eu quero Ser transbordado Da graça do Espírito Santo Enche-me Espírito Santo Faz-me santo Faz-me casto Faz-me puro Inunda-me Inunda-me Senhor Inunda-me Como um manancial Transborda Transborda em mim A Tua salvação Eu me reto Na Tua presença Espírito Santo Espírito Santo Inunda-me Inunda-me Como um manancial Transborda Transborda em mim A Tua salvação Eu me reto Na Tua presença Espírito Santo Rendidos Na presença Do Espírito Santo Estenda a sua mão Na direção Do Padre Paulo Ricardo Sim que a Virgem Maria Nesse momento Interceda por ele Por esse momento De partilha A cada pessoa A quem essa palavra Chegará Sim a mãe Virgem da pureza Virgem casta Que ela nos ensine Com sua intercessão Com seu silêncio A sermos castos E puros Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso bem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vai se sentando Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Vai encontrando seu lugar Pegando sua Bíblia E cantando mais uma vez Eu me rendo Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Eu me rendo Eu me rendo a ti Eu me rendo Na tua presença Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo A grande alegria Estar com você Aqui hoje Para falarmos A respeito Da castidade Como um grande Sim Ao amor Quem quer Amar De verdade Diz Eu Então você precisa dizer Um sim Ao amor E não é possível Viver este Sim ao amor Sem a castidade E deixa eu explicar Para você Por que O Papa João Paulo II Na época Em que ele Ainda era Bispo Não é? O Bispo Karol Voitua Ele publicou Um livro Chamado Amor E Responsabilidade Esse livro Inclusive Foi publicado No Brasil Na década De 80 Pelas edições Loyola Mas é Um livro Difícilzinho De entender Por que? Porque é um livro De filosofia Filosofia Da sexualidade Em que ele Explica Não é? Ali Para os seus Alunos Universitários Porque ele Era professor Universitário Então ele Faz uma análise Filosófica A respeito Do amor Mas não Qualquer Tipo De amor O amor Como ele Se manifesta Na sexualidade Humana E ele Faz essa Profunda análise Pois bem No terceiro Capítulo Desse livro Amor E responsabilidade É que se encontra Essa reflexão Que eu vou colocar Aqui para vocês Quem quiser Depois aprofundar Isso daí Pode Acessar Lá no meu site Tem inclusive Esse livro Em pdf Para você baixar Ele está fora De catálogo Então não se publica Mais Então está aí Essa edição Antiga Uma espécie de Fotocópia Que está lá Colocada na internet E você pode Aprofundar isso Se você quiser É o terceiro Capítulo De amor E responsabilidade Só estou dizendo Que o que eu vou fazer Aqui É o trabalho Simplesmente De mastigar Para você Essas pérolas Preciosas Para você poder Degustar Realmente Aquilo que João Paulo II São João Paulo II Nos ensina Bom, ele diz assim Primeira coisa Quando você fala Para uma pessoa De castidade A primeira coisa Que a pessoa Pensa Quando você diz Você tem que viver A vida Casta A primeira coisa Que a pessoa Pensa Não é em sim Mas é num não E é um não Bem cumprido Não Pode se masturbar Não Pode fazer Ver pornografia Não Pode fazer sexo Antes do casamento Não Pode ficar Se amassando E se esfregando Um no outro Não 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 Pronto Isto Na cabeça Das pessoas É A castidade Não Mas João Paulo II Nos mostra Que é exatamente O contrário A castidade É um grande Sim Sim Ao amor Porque acontece o seguinte Vamos entender E essa é a ideia Básica Se você entendeu isso Você vai entender tudo Mas depois a gente vai ter que aplicar isso na vida Qual é a ideia básica? É a seguinte O amor É dar A si mesmo Ok? Se você vai amar uma pessoa Você não ama uma pessoa Dando Dinheiro Dando Presente Isso não é Necessariamente Amor Pode ser uma pequena expressão de amor Quando você dá pra sua namorada Um buquê de rosas Quando você dá Uma caixa de bombom Mas o amor não é isso Amar É dar a si mesmo João Paulo II Sabe disso Porque isso é a grande tradição cristã Mas ele também Como grande estudioso De São João da Cruz Né? Ele Sabe que Amar É dar Tudo Completamente E dar a si mesmo Isso é amor Eu tenho que dar a mim mesmo Ora Como é que eu posso Dar Aquilo Que eu não Possuo Que eu não sou dono Que eu não domino Se você não é dono De você mesmo Você não pode se dar pro outro Se você é escravo Você não pode se dar O que é que é um escravo? O escravo é uma coisa Não é uma pessoa O escravo é tratado como coisa Então eu ponho uma coleira Em você E trato você como um animal Como uma coisa Vem cá E eu puxo você Pela coleira Você não é gente Você é uma coisa Você é minha propriedade E eu faço de você O que eu quiser Quando você vive A impureza Quando você vive O pecado da luxúria O pecado do sexo desregrado Da masturbação Da pornografia Quando você Não está vivendo a castidade Você é escravo Você não é dono De você mesmo Você é escravo E se você não é dono De você Você não pode doar A você mesmo Você não pode amar Então A castidade É um grande sim Ao amor Por quê? Porque eu preciso Ser dono De mim Para poder me doar Se você É escravo Escravo da droga Escravo do álcool Escravo do sexo Você não é dono De você Você precisa primeiro Ser libertado Dessa escravidão Para poder dizer Eu me possuo Eu sou dono De mim Eu sou dono Do meu destino Do meu nariz Eu faço O que eu quiser Eu vou para onde Eu quiser E eu agora Quero me doar E me doar Inteiro E me doar Por amor E é por isso Que a castidade É um grande sim Ao amor Porque a castidade É quebrar as amarras É quebrar os grilhões É quebrar as correntes Que nos impedem De ser dono Do nosso próprio destino Para que a gente Possa então Se doar E se doar Plenamente A pessoa que nós amamos A nossa família As pessoas Que nós queremos Escolher para nos doar A castidade Ela gera Homens E mulheres Livres Isso é a castidade E isto É o que nós queremos Propor para você Quando propomos a castidade Essa é a ideia Que você seja Um homem Livre Uma mulher Livre Para Amar Eu acho que você Entendeu O que eu estou Tentando explicar Mas até aqui Foi muito bonito Mas você diz Tudo bem padre Eu entendi Que se eu vivo Sexo desregrado Eu sou escravo Eu entendi Que se eu quero amar Eu tenho que ser livre Para doar a mim mesmo Eu entendi Problema E aí Como é que eu faço Para me livrar Dessas correntes O que o senhor falou É muito bonito O que o senhor falou É muito interessante Mas e na prática Como é que eu faço Porque O senhor não entende Padre O senhor é Padre Mas eu estou Escravo Da masturbação Desde que eu tinha Dez anos de idade Eu não consigo Viver sem sexo Vejam Aqui A gente tem que um pouco Entender A nós mesmos Nós temos que nos entender Então Deixa eu fazer um pouco Uma espécie de Radiografia Daquilo que você é Porque se a gente Entende Como é que funciona O mecanismo A gente vai saber Dirigir Se você sabe Como é que funciona O carro Você vai ser capaz De dirigir o carro Mas se você não sabe Como é que funciona Se você não sabe Para que é que serve O acelerador Se você não sabe Para que é que serve O freio Se você não sabe Para que é que serve O rolante Vai ser muito difícil Você dirigir o carro Então deixa eu explicar Para você O mecanismo Quando você souber O mecanismo Você vai saber dirigir É simples Com a ajuda de Deus Da graça de Deus Do Espírito Santo Você vai conseguir Sim Fazer esta revolução Na sua vida E se libertar Dessa escravidão Deixa eu explicar Então como é que funciona Existem algumas coisas Em nós Seres humanos Que são Como nos animais Por exemplo Existe em nós Uma coisa chamada Desejo E os animais Também tem O animal Ele deseja Comida Aí você vai E mostra Para o seu cachorrinho Aquela bacia De comida Suculenta E ele começa A babar Ele começa A desejar Ele tem O desejo Da comida Você vai E mostra Para um macho Uma fêmea No cio E ele começa A desejar Ele quer Ele deseja E isso daí Os animais Tem E nós Seres humanos Também temos Isto Prova Que o desejo De prazer Físico É uma coisa Que nós temos Em comum Com os animais Ok? Isso está muito claro Mas tem um problema Nenhum animal É capaz De fazer Certas coisas Que o ser humano Faz Se você Mostrar Para um macho Uma fêmea No cio O macho Vai ter Relações sexuais Com ela Vai cruzar Vai cobrir Aquela fêmea E depois Que ele Alcançar O orgasmo Acabou Esse macho Esse macho Está Satisfeito Absolutamente Satisfeito Mas o ser humano Alcança o orgasmo E está insatisfeito O ser humano É capaz De chegar Ao orgasmo Sexual E querer repetir Aquilo Eu não conheço Nenhum animal Não existe Nenhum animal Que tendo Alcançado A finalidade Do sexo Queira Num prazo De 15 minutos Repetir aquilo Não existe isso Gente Mas o ser humano É capaz Disso Eu sou padre Há 23 anos Eu vou fazer 24 anos De padre Este ano Em 2016 O que vocês Assim Vocês não fazem Ideia Das confissões Que eu já ouvi Mas coisas assim Escabrosas Eu já ouvi Confissão De um rapaz Que se masturbou 12 vezes Num dia Gente Isso é absurdo Não vem me dizer Que isso Era a necessidade Do corpo dele Porque Porque ele mesmo Diz Que chega uma hora Que o corpo Não aguenta mais O corpo Não quer mais O corpo Ele tem Repulsa Daquilo O corpo Está sofrendo O corpo Está doendo Mas ele Continua Insistindo Ele é capaz De se machucar Mas ele Quer Ora Tem alguma coisa Errada com o ser humano Tem alguma coisa Errada Porque Não adianta Você chegar e dizer Assim Ah O sexo É natural O sexo É uma coisa Normal A igreja É que colocou Um tabu É a igreja Católica Que fica Reprimindo Aquilo Que é natural A igreja Católica Que fica Dizendo Não Cara Não se reprima Vai ser feliz Manda ver Faz sexo Adoidado Mas se você Alma Alma A alma Faz com que O seu corpo Seja Turbinado No desejo Sabe por quê? Porque a sua alma Deseja A felicidade Infinita O animal O animal O animal não tem isso Se você pegar Uma vaca Se você der Para a vaca Capim No pasto E der Para ela Água Para ela beber Um salzinho Para lamber Um touro Para ela cruzar Um bezerro Para mamar Na teta dela A vaca Estará Feliz Na sua Felicidade Bovina A felicidade Da vaca A vaca É feliz Mas se você Der tudo isso Ao ser humano Ele não é feliz Pode dar Casa Comida Sexo Roupa lavada Telefone celular Dinheiro no banco Pode dar tudo Ele quer sempre mais Gente Nós temos Um acelerador Nós temos Um acelerador Potentíssimo Que os animais Não tem Dá para enxergar Esse acelerador Dentro de você Veja só Eu estou dizendo Uma coisa aqui Mas você não precisa Acreditar em mim Aliás Deixa eu falar Para quem está Ouvindo em casa Você que está em casa Saiba do seguinte Você pode nem ser católico Você não precisa acreditar Em mim Que sou padre Você não precisa acreditar Em Jesus Você não precisa acreditar Que Deus existe Eu só peço um favor Acredite em você Olhe para dentro De você E você vai constatar Dentro de você O que eu estou lhe dizendo Você vai ver Que dentro de você Existe uma insatisfação Isso é realidade Gente Isso é a coisa mais óbvia Do mundo Você não para Você quer mais Você quer sempre mais Pode ser que você Queira coisas diferentes Dos seus amigos Tem gente Que é vidrado Em sexo Tem gente Que é vidrado Em bebida Tem gente Que é vidrado Em moda E quer comprar coisas Outro é vidrado Em carro E quer comprar carro O outro Quer ser famoso O outro Quer não sei o que Mas você tem Uma área Da sua vida Que você é Insatisfeito E você tem Dentro de você Um pé no acelerador Tremendo Tremendo Este pé no acelerador Nos jovens Muitas vezes É um pé no acelerador Do sexo E você faz sexo Até se machucar Você faz sexo Até machucar As pessoas A quem você ama Você faz sexo Até destruir Sua própria vida E a vida Das outras pessoas Existe alguma coisa Errada Porque nenhum animal Faz isso Mas por que? É que nós temos Uma alma E a nossa alma Esperneia E a nossa alma Quer ser feliz Mas se eu tenho Um acelerador Desse tamanho Eu preciso De um freio Está entendendo? Quando você vai Comprar um carro O engenheiro Que projetou o carro Ele faz o carro Com o acelerador E o freio Proporcionais Você não vai Comprar uma Ferrari E colocar na Ferrari O freio de um Fusca Não vai dar certo O freio do Fusca Não vai conseguir Segurar a Ferrari Estamos de acordo? Pois bem Os animais Ele tem um motor Mas o motor Dos animais É o motor De um Fusca Aí você vai E coloca O freio De um Fusca Qual é o freio Qual é o freio Do animal É o cio O próprio corpo Do animal É freio Para o animal E por isso Ele não fica Fazendo sexo Adoidado Mas acontece Que você Tem um corpo Turbinado O seu corpo Não é um corpo Qualquer O seu motor Não é um motorzinho De uma Ferrari O seu motor É o motor De um foguete O motor Que você tem Dentro de você É ultra Mega Power Está entendendo? O seu motor É Turbinado Você quer Você quer mais Você quer sempre mais Então se você tem Um motor desse tamanho Você precisa de um freio Então Aí é que vem A coisa que os animais Não tem Olha só Os animais Tem o que? Tem o desejo sexual Os animais Tem o que? Tem o desejo De comer O desejo De beber O desejo De prazer O desejo De conforto O desejo De dormir O desejo De fazer sexo Tudo isso Os animais tem E nós também Mas nós temos Um motor Que faz tudo isso Ficar turbinado Então você precisa De uma coisa Se quem está Turbinando O desejo Do corpo É a alma O freio Tem que estar na alma Senão não vai funcionar E o freio Da alma Chama-se Vontade Você não entendeu Nada O que quer dizer Vontade Deixa eu explicar Pra você O animal Ele pode ser Contrariado Não sei se você já fez Essa experiência Com o seu cachorrinho Você vai lá E põe ração Pra ele Aí ele vai lá Comer a ração Aí você vai E puxa A bacia Aí ele Vai atrás Da bacia Aí você puxa Aí ele vai atrás Aí você puxa Ele vai atrás Chega uma hora Ele fica irritado Ele vai Ele se irrita Com aquela sua brincadeirinha Que você está Contrariando O animal O animal Ele pode ser Contrariado Pode ser que O macho Esteja vendo Uma fêmea No cio E ele quer cobrir Aquela fêmea Mas tem um outro macho Que também deseja A mesma fêmea E aí eles começam Um duelo E são capazes De se matar Porque está sendo Contrariado Ou então O macho deseja Uma fêmea No cio Mas tem um outro macho Mais Potente Mais Forte Muito maior Do que ele E ele ao invés De enfrentar Põe o rabinho Entre as pernas E sai O animal Ele pode ser Contrariado Está claro isso Para você? Mas o animal Não Pode Se Contrariar O animal Não pode Contrariar A si mesmo Por amor Isso daí É uma capacidade Que só nós Seres humanos Temos Quando eu falo Força de vontade Eu estou falando Da capacidade Que você tem De inclinar A sua vida Numa direção Contrária Aquilo que o seu corpo Está empurrando O seu corpo Quer comer E você diz Não Quando você faz isso E você Reprime O seu corpo É claro que você pode Criar uma coisa Chamada Recalque Mas é também Claro Que você pode Criar uma coisa Chamada Amor Eu nunca vi Um animal Com fome Um animal Que quer comer Que está salivando Cheio de apetite Ele quer comer Aí ele olha Para o outro animal E diz assim Meu bem Eu estou com fome Mas você está precisando Mais do que eu Por amor a você Eu não vou comer Pronto Ele se contrariou Por Amor Você já viu algum animal Fazer isso? Não faz Sabe por quê? Porque ele não tem alma E se ele não tem alma Ele não Ama Nós somos capazes De amar Porque nós temos alma E por isso nós somos capazes De nos contrariar Por amor O que eu estou ensinando Para você aqui Não é de você Se contrariar Para recalcar Para reprimir Por moralismo Eu não estou dizendo Para você É pecado É pecado Ai não pode É pecado É pecado Ai não pode Não pode É pecado Se você fizer isso Você vai ficar Neurótico É ou não é verdade? Mas o amor Nunca neurotizou ninguém Nunca vi uma pessoa Doente Nunca vi uma pessoa Procurar O psicólogo Ou um psiquiatra Porque Amou E amou De verdade Amar de verdade É outra coisa Amar de verdade É eu ter Esta capacidade De renunciar Por causa Do outro Você pode Ficar frustrado Porque o outro Não está Amando Mas Não porque Você amou Não se arrependa Nunca de ter Amado Não se arrependa Nunca de ter Se contrariado Por amor A Deus Por amor Aos outros Pro bem Dos outros Você pode Ficar muito Chateado Ferido Magoado Porque o outro Não amou Mas você Vai se arrepender De ter amado É isso? Acho que não Quando você Quer o bem Do outro Você quer o bem Do outro Senão O seu amor Se torna egoísmo Meu irmão Veja Nós somos capazes De nos Contrariar E é exatamente Aí que está O verdadeiro amor Eu já fiz isso daqui Algumas vezes E algumas pessoas Talvez se lembrem disso Mas eu vou Fazer outra vez Porque eu acho Que é interessante Eu quero pedir Para vocês Jovens Que estão aqui Que vocês pensem Numa pessoa Não precisa dizer Para ninguém Esse é o segredo Do seu coração Tá? Eu quero que vocês Pensem Numa pessoa Um nome só Uma única pessoa Que você tem Certeza Certeza Absoluta Que amou Você Guarda esse nome Aí No segredo Do seu coração Pessoal lá do fundo Já tem um nome Aí? Levanta a mão Quem já tem um nome? Lá no fundo Muito bem Lá Ali em cima Na arquibancada Todo mundo já tem um nome Na cabeça aqui Muito bem Atenção Pessoal aqui da frente Tem um nome na cabeça? Tem? Atenção agora Chegou o momento Agora Padre Paulo Ricardo Ultra Mega Power Padre Paulo Ricardo Agora eu vou Não rir que eu tenho Que me concentrar Pra adivinhar Atenção Eu vou adivinhar Atenção O nome que você Tá aí na cabeça Concentra bem nesse nome Concentrou? Concentra Atenção Atenção Você está pensando No nome? Já sei Esta pessoa Sofreu Por você É isso mesmo? Muito bem Gente Não precisa ter Poderes Paranormais Não precisa Saber Telepatia Se você Pensou Numa pessoa Que tem Certeza Que amou Você Você não Pensa na pessoa Que teve Relações Com você Na noite Passada Você não Pensa na pessoa Que te deu Momentos De prazer Você pensa na pessoa Que sofreu Por você Se eu Adivinhei Isso Levanta a mão Quem está de acordo Que era isso mesmo Tá aí É infalível Porque Esta é a experiência Humana Do amor Não é a experiência De bicho De animal O animal Gente Ele não ama O macho Tá lá Querendo Cobrir a fêmea Tá lá Querendo namorar Com ela Feliz da vida Mas depois Que terminou O namoro Deles Se tiver Uma bacia De comida Ele vai Rosnar pra ela Vai ou não vai? Eles vão brigar Pela comida Não vai? Vão brigar Por quê? Porque eles não amam Eles não são capazes De sofrer pelo outro Meus irmãos Essa é uma realidade Humana Não Queira Não queira Se rebaixar Ao nível Dos animais O animal Ele só tem Ele só tem Um aceleradorzinho De fusca Então ele não precisa Do grande freio Que você precisa Você Tem um motor Não é? De avião Você tem um motor De Foguete Você tem um motor Potentíssimo Você tem um motor Ultra Mega Power Então você precisa De um freio Ultra Mega Power E esse freio Ultra Mega Power Não pode ser Simplesmente Recalcar Esse freio Tem que ser O amor Você vai Freiar Os seus impulsos Sexuais Porque você ama Porque você ama E você sabe Que se você Deixar Seus impulsos Sexuais Sem rédea Você vai machucar As pessoas Que você ama Agora Como é que a gente Faz isso? É importante Saber como que faz Por quê? Porque imagine só Você quer Dirigir Os seus impulsos Sexuais Vamos fazer Uma comparação Como se o seu corpo Fosse um cavalo Chucro Um cavalo Selvagem Um cavalo Rebelde Não domado E a sua alma Fosse um cavaleiro Que você quer Agora Montar Em cima Desse cavalo É essa dificuldade Que você está tendo Você já tentou Montar em cima Do cavalo E o cavalo Jogou você no chão É ou não é verdade? Você tentou Controlar Os seus impulsos Sexuais Mas os seus impulsos Sexuais Rebeldes Jogaram você No chão E agora? Como é que eu faço Para domar O cavalo? Ah, já sei Faz o seguinte Você pega uma pistola Dá um tiro Na cabeça do cavalo Pronto Está resolvido o problema Ele não joga Mais você no chão Olha que beleza Que solução Fantástica Eu vou domar O cavalo Pega a pistola Atenção Cavalo Um, dois, três Pronto Matou o cavalo Cavalo Nunca mais Vai ser rebelde Sim Nunca mais vai ser rebelde Mas você está a pé, né? Você agora vai ter que andar a pé A mesma coisa Acontece com a sexualidade Eu fui Reitor do seminário Durante 15 anos E vocês sabem que No seminário Nós temos que Formar Os rapazes Para viverem o celibato Que é uma forma Um dos jeitos De viver a castidade É o celibato Tem outro jeito De viver a castidade Que é o namoro Outro jeito De viver a castidade Que é o casamento Uma das formas De viver a castidade É o celibato E eu tenho que ensinar isso Como reitor do seminário Muito bem Quando eu era então Reitor do seminário Chegou lá um rapaz E ele era seminarista No atendimento Eu fui lá Perguntei para ele Então Você sente Atração sexual Por mulher? Ele disse Não Ah, então Você sente atração sexual Por homem? Ele disse Não Você sente atração sexual Por quê? Pelo quê? Ah, não sinto atração sexual Opa, parou Parou, parou Parou Tem um problema Não, padre Mas é que eu sou casto Não, você não é casto Você é um repolho Não é isso Repolho Repolho Não sente atração sexual Por ninguém Nós tentamos acompanhar o rapaz Para descobrir a causa Se a causa era física Se a causa era afetiva Etc E tal Seja como for Não conseguimos ajudar muito o menino Mandei para casa Porque Ele não pode ser padre desse jeito Aí o menino ficou revoltado comigo Dizendo Dizendo Mas padre Eu sou puro Padre Eu sou casto Não Isso não é castidade O sujeito Era assim Ele era meia fase Ele trabalhava em meia fase Assim Ele não pecava Porque ele não tinha energia Entendeu Ele estava rodando em meia fase Sabe quando aquela lâmpada Fica meia fase Assim Ele era assim Então a pessoa dessa Precisa ser curada Precisa ser ajudada Porque a castidade Gente Não é uma doença Quando você vê Uma pessoa casta Vê por exemplo O padre Pio São Pio de Pietralutina Alguém Olhando para o padre Pio Alguém Põe em dúvida A masculinidade E a virilidade Do padre Pio Ali nós estamos vendo Um homem É ou não é? Não é homem de verdade? Muito bem Mas alguém Acha por acaso Que padre Pio Era puro Padre Pio Era casto Porque era Impotente Era por isso? Ele não tinha energia? Porque o padre Pio Era assim Devagar Quase parando Exatamente o contrário O homem era um foguete O homem era um foguete De amor Acontece o seguinte Que no coração dele Tinha tanto amor Que era uma usina nuclear E era tanto amor E tanto amor E tanto amor Que ele não tinha tempo Para se preocupar Com as coisas Da cintura para baixo E por isso Ele era casto Porque ele amava Porque ele amava Se ele entregava Ele realizou Aquilo que é a definição De amor Amor É dar tudo E dar a si mesmo Ninguém duvida Que aquele homem Se doou Se doou Até a morte Se doou Até o último Átomo De energia Que ele tinha Dentro dele Isto É a castidade A solução Meus queridos Não está em ser Um doente A gente fala isso Para os rapazes Não é E principalmente Por exemplo Quando um rapaz Tem que viver O celibato Tem que viver A castidade No celibato Existe alguma coisa Dentro da nossa Natureza de homem Que se revolta Com a ideia Do celibato Por quê? Porque é claro Um homem Fisicamente Impotente Deixa eu dizer Bem clarinho Aqui para vocês Eu acho que nós estamos Falando com adultos Eu não preciso Ficar aqui Medindo palavras Um homem Que não é capaz De ter uma ereção Que é incapaz De produzir Uma ereção Um homem Impotente Vamos dizer A palavra popular Um broxa Dá para nós Todos Uma sensação De doença É ou não é verdade? E para os próprios Homens Isso é um drama E é um drama É um drama Terrível Então quando você Diz assim Meu filho Você vai ter Que ser casto Os homens Começam a se sentir Castrados Mas ser casto Não é ser castrado É outra coisa Ser casto É ter tanto amor Tanta doação Tanta entrega Tanta energia espiritual Dedicada Ao bem da outra pessoa A não usar a outra pessoa A não transformar o outro Num objeto Descartável A ser consumido A não fazer da outra pessoa Objeto de consumo Castidade É tanta energia De amor Que brota Dentro da pessoa Que é evidente Que uma pessoa Como um Padre Pio Como um São João Bosco Como um São Felipe Neri Como um Santo Inácio de Loyola Você nunca Gente Você pensa Num desses Santos Me desculpa Me desculpa A crueza aqui Eu sei que eu estou sendo Muito explícito Hoje Mas é que nós estamos Falando de sexo E a gente tem que falar As coisas explícitas Quando você pensa Num homem Desse Você é capaz De pensar Um Padre Pio Excitado Sexualmente Não dá Só de você Pensar Só de você Imaginar Já bloqueia É ou não é verdade É impossível Não cabe Na cabeça Da gente Mas por quê? Porque ele era Um impotente Porque ele era Um cara Sem energia Mas é exatamente O contrário Porque ele era Um homem Tão sadio Tão sadio Tão cheio De amor Que ele não tinha Por quê Dar início A um processo De excitação Sexual Quando ele não é Casado Eu vou me excitar Sexualmente Pra quê? Pra olhar Para as mulheres Como objeto De consumo Como coisa Que precisa ser Descartada Usada E jogada Fora Não Isso não é amor Se eu quero amar Como celibatário Como homem chamado A castidade Fora do casamento No celibato Perpétuo Por amor a Deus E a sua santa igreja Eu preciso Me doar E doar tudo E não fazer reservas Não tem Reserva técnica No amor Não tem esse negócio De que Ah Eu vou Doar 70% Não tem esse negócio De que Eu vou doar 90% Deus quer Tudo Me desculpe Dizer isso pra você Mas eu tenho que ser Muito sincero Deus quer que você Entregue Tudo Deus quer que você Doe Tudo Sabe por quê? Porque Deus é Ganancioso Não Porque Ele quer Que você seja Feliz E seja feliz 100% Quem quer ser feliz Aqui 100% Diz amém Levanta a mão assim Diz eu quero Ser feliz 100% Eu quero entregar 100% O meu amor Então meu irmão Para de fazer Reserva técnica Porque toda hora Você fica dizendo assim Não Eu quero amar Mas também Ninguém é de ferro Também Eu não posso Ser radical Por que que eu vou ser Radical Mas meu irmão Todo mundo Quer ser radicalmente Feliz Amém Você quer ser Radicalmente Feliz Então Ame Radicalmente Como é que você Vai fazer isso Eu estava dando Pra você O exemplo Do cavalo O cavalo É o corpo O cavaleiro É a alma Você tem o cavalo E você quer domar O cavalo Aí você pega a pistola E mata o cavalo Não é assim Santo Tomás de Aquino Pra explicar Como é que você faz Pra domar esse cavalo Ele usa a palavra Que você tem que Fazer isso Politicamente O que que é politicamente? Quer dizer Quer dizer que você tem que Negociar Negociar o que? Deixa eu explicar Pra você Como é que você Doma um cavalo Tá lá o cavalo O chucro No pasto Você primeiro Chega lá E coloca um pouquinho De milho Pra ele Aí chega ele Vem E ele cheira o milho Mas não come Não tem coragem De comer No dia seguinte Ele vai lá E come o milho Depois no outro dia Você vai lá E fica mais perto dele E ele tem coragem De chegar no milho E perto de você No outro dia Você pega o milho A espiga de milho Na sua mão E ele come A espiga de milho Na sua mão No outro dia Você vai lá E coloca a mão Na cabeça dele No outro dia Você vai lá E coloca um laço No pescoço dele No outro dia Você vai lá E coloca um freio No outro dia Você vai lá E coloca uma sela Aí você começa A passear Com ele Puxando pelo freio E com a sela Nas costas Aí um belo dia Você toma coragem Vai lá e sobe E ele te joga no chão Mas aí você vai E persevera E ele te joga no chão Mas você continua E ele vai Se Ficando mais dócil Isso é que é Você domar o cavalo Politicamente Você está entendendo? Como é que você tem que fazer Para o seu corpo? Como é que você tem que fazer Com a sua Castidade? Você tem que fazer o seguinte Entenda bem O que eu estou lhe dizendo Tem gente que entende Isso tudo errado Diz assim Ah já sei Eu me masturbo Todo dia Agora eu vou Politicamente Masturbar Só uma vez por semana Aí depois eu passo Para me masturbar Uma vez por mês Aí depois eu passo Não, não é isso Que eu estou lhe dizendo Não é isso Está errado O que acontece É o seguinte Você Vai ter que ser Paciente Com o seu corpo Você vai Cortar O sexo Sim Só que ele está Acostumado Ele está Mal acostumado Então Então o que é que você vai fazer Não é Você vai Ter paciência Com as reações Do seu corpo Que vai ficar dando coice E querendo jogar você no chão Mas você não vai ceder Você vai amar No meio daquela batalha Você vai chegar e dizer assim Jesus eu te amo Maria eu te amo Porque você tem que segurar a sua sexualidade Frear a sua sexualidade Por amor a Deus E chegar a dizer Jesus eu estou cansado de mentir Eu estou cansado de dizer para minha namorada Para o meu namorado Que eu amo Que eu a amo Quando na verdade eu estou usando E jogando fora O sexo Antes do casamento É uma mentira O sexo antes do casamento É uma mentira Pare de mentir Para a pessoa que você ama Por que Que é uma mentira Porque você está dizendo para ela Eu sou todo teu É isso que o seu corpo está dizendo Aí depois você se levanta e vai embora Como você é todo teu Eu sou todo teu Meu bem eu fiquei grávida Deus me livre Como é todo teu Meu bem eu sou seu para sempre Então vamos casar Ah não, pera lá Não estou pronto Como é todo teu É uma mentira Você está dizendo com o seu corpo Para ela Eu sou todo teu Ela está dizendo com o corpo dela para você Eu sou toda tua Depois vocês se levantam E vão embora Como se nada fosse E vocês não são todo um do outro Porque você tem cada um a sua vida Cada um a sua casa Cada um a sua carreira Cada um os seus planos Cada um os seus projetos Então o que é namorar Namorar de verdade Namorar de verdade É você Junto com a sua namorada Se esforçar Para domar esse cavalinho E vocês viverem a castidade Porque vocês precisam ser livres Para poder se doar Um para o outro Como é que você vai se entregar E dizer para a sua namorada Eu sou todo teu Quando você não é dono de você E você não consegue mandar em você Como é que você vai dizer Para o seu namorado Eu sou toda tua Quando você não é dona de você E você não consegue mandar em você Você precisa Fazer Um voto De verdadeira castidade Você sabe o que é Que quer dizer a palavra Castidade João Paulo II Nos diz No seu livro Amor e Responsabilidade Castus Em latim Quer dizer Puro Aí ele diz assim E as pessoas acham Que a palavra Puro Que é a castidade É porque o sexo é sujo Mas o sexo não é sujo Puro Você tem que ser Porque você precisa ser transparente Ou seja Uma pessoa que é transparente Para deixar o outro Entrar no seu coração João Paulo II analisa por exemplo A questão da vergonha O que é que é a vergonha Por que é que as pessoas humanas Têm vergonha E os animais não têm vergonha Porque Porque a pessoa humana Ela tem intimidade Ela tem um mundo interior O mundo da alma Onde você não pode entrar A não ser que você ame Para você deixar uma pessoa entrar Você tem que ser Transparente Você tem que ser Casto Para deixar uma pessoa Entrar na sua alma Sabe o que você tem que fazer Esconder o seu corpo Porque a pessoa Não enxerga a sua alma Quando você fica mostrando O seu corpo demais Quando você Daqui a pouco Vem o carnaval Quando você vê Uma mulher Em cima de um carro alegórico Praticamente nua Pintada Somente com um tapa sexo Você olha para ela E diz assim Nossa Que menina De QI elevado Você não diz isso Sabe por que? Porque ela mostrou O corpo E escondeu a alma Quando você olha Para uma Santa Teresinha Do menino Jesus De hábito carmelita Só com a carinha De fora Todo mundo enxerga A alma de Teresinha É ou não é verdade? No olhar dela Se você olha Para uma foto De Teresinha Só de olhar Para o olhar dela Você sabe Que ali tem Uma alma preciosa Ela está escondida O corpo inteiro Você não faz ideia De como é o corpo dela Você não faz ideia Do contorno Do corpo dela Se ele é gordo Ou se ele é magra Quais são os atributos Físicos dela Você não faz ideia Ela escondeu o corpo Mas ela revela a alma Pare de esconder A sua alma Do seu namorado Com a sua roupinha Provocante Comece A amar A ser Transparente Faça Com o seu namorado Com a sua namorada Um voto de castidade Tenham paciência O corpo vai espernear Mas não dê para ele O sexo desregrado O seu corpo vai querer Mas você não vai entregar Para o seu corpo Isso daí Ele não precisa disso O sexo não é O ar Que a gente respira Você é capaz Deixe hoje Os grilhões Deixe hoje As correntes E diga Para o seu namorado Para a sua namorada Eu quero ser dono De mim Para poder Me doar Para você Então por isso Pare De alimentar As minhas correntes Toda vez que você Vai lá namorar E vocês caem No sexo Desregrado Você está aumentando Uma corrente No pescoço Da pessoa que você ama Pare de me acorrentar Eu quero ser livre Para poder amar você Pare De ficar Me enrolando Em correntes A castidade É um sim Ao amor Porque a castidade Nos liberta Para que eu possa Me doar Me entregar E me entregar Todo A pessoa que eu amo Vamos viver a castidade Esse é o grande convite A castidade Um grande sim Ao amor Amém 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 Pode aplaudir Assim mesmo como você está Hoje livre sou Tenho sede da tua graça Cada dia mais Sou mais forte Permaneça no seu lugar Só um instantinho Permaneça no seu lugar Nós ainda não estamos no intervalo Terminando a pregação Nós teremos agora o testemunho da Jane E do Luiz Felipe Permaneça onde você está Pode ficar sentado mesmo Tá bom? Com palavras de amor Te adoro Te adoro Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Meu supremo bem Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor Selou Hoje livre sou Um bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Então meu nome é Luiz Felipe Tenho 14 anos de comunidade Canção Nova Muita gente me conhece como China Quem estava no módulo radical Quinta e sexta Valeu a pena Que bom Que bom E eu tenho a alegria de Há um ano e cinco meses Namorar com essa moça Que está aqui do meu lado Linda Apresenta moça Apresenta Eu me chamo Jane Elis Eu tenho cinco anos De comunidade Canção Nova Tenho 26 anos E também tenho uma alegria imensa De estar com este homem de Deus Para falar um pouquinho para vocês De como que a gente vive A castidade do nosso namoro Bom de maneira muito prática Esse foi o pedido para a gente Falar como E é difícil falar depois do Padre Paulo né É complicado Vocês não sabem como é que é complicado Mas de maneira muito prática A gente queria falar um pouco De como que a gente namora Sobretudo porque a gente está dentro da Canção Nova E Só para vocês entenderem um pouquinho Da nossa história Bem rápida Falei que eu tenho 14 anos de comunidade E o meu último namoro Eu tinha 16 anos Então eu fiquei 14 anos Sem beijar na boca Porque eu entrei para a Canção Nova com 18 E fiquei 14 anos sem beijar na boca Aí vocês podem deduzir o seguinte Se eu fiquei 14 anos sem beijar na boca Eu fiquei 14 anos sem sexo E mais Eu posso dizer para você com tranquilidade E com até um certo orgulho Que graças a Deus eu sou virgem Não tive relação sexual Só que aí você pode pensar Então o Felipe vivia com equilíbrio A castidade Vivia Até começar a namorar E a gente tem uma história completamente diferente Isso mesmo Eu Como o Felipe Eu não sou virgem Antes de eu ter meu encontro pessoal com Jesus Eu já tive relação sexual Então eu me deixei ser usada E fui usada por muitos homens Até eu ter meu encontro pessoal com Jesus E ali eu comecei a viver uma vida radical Porque eu descobri o meu valor Através do meu encontro com Cristo Eu descobri que eu tenho valor E que eu preciso me valorizar E eu fiquei 7 anos Ele ficou 14 E eu fiquei 7 anos sem beijar na boca Sem namorar E vivendo Esse ser radical em Deus Mas quando chega na hora de namorar A gente pensa Só porque nós estamos aqui dentro da Canção Nova É tudo perfeito Nossa Senhora Não Nós vivemos uma luta Diária Em que nós precisamos vigiar Constantemente Porque senão Nós também podemos cair E aí Como que a gente vive? Como é que a gente consegue freiar? Porque o acelerador aqui O pé Principalmente aqui Quer ir longe E aí precisa ter o freio E é isso que nós fazemos Dia a dia Cadê os homens daqui? Levantem as mãos por favor Os homens Beleza Aquilo que vocês têm Eu tenho Já entenderam, né? Né? E o meu Graças a Deus, galera Funciona E funciona muito bem Ao ponto que Tipo assim Não estava namorando Era muito fácil pregar Sobre castidade Não Porque a igreja católica Nos pede isso Nos pede o sexo Só depois do casamento E tal Meu amigo Primeira vez que eu peguei Na mão dessa menina O bicho funcionou Na hora Automático E ali eu percebi O como que ia ser Mais exigente Viver o princípio da castidade Por quê? Quando a gente começa a namorar E quem namora aqui sabe Tem desejo E como o diácono Diácono Nelson fala Vela benta Queima E o fogo é muito grande É muito grande E se não vigiar Blá blá Já era Eu lembro que teve Uma oportunidade Que a gente estava namorando E tipo assim Cara Não adianta Não é porque está dentro Da canção nova Que não rola A mão coça Você quer também Namorar com a mão E eu me segurando E de vez em quando A mão descia um pouquinho Mais pelas costas E eu me segurando E a Jenny já ficando Incomodada com aquilo Porque no namoro Quem segura É a mulher A mulher que segura O namoro E eu querendo abusar E eu querendo Avançar um pouquinho Mais o sinal Até que teve uma hora Que a Jenny parou E ela falou assim Para mim Estou me sentindo usada Meu amigo Vem aqui para frente amor A gente fica um pouquinho Mais perto Quando ela falou isso Eu parei E eu pensei O que eu estou fazendo De diferente Aonde está A vivência da castidade Porque eu comecei A entender ali Que tudo aquilo Que eu pensava Que eu acreditava Que para mim Seria certo Ali eu comecei A me deixar Ser levado Para o pensamento Ah é normal Eu estou namorando É comum E ali eu comecei A repensar aquilo Que eu pensava De namoro Porque o namorar E aqui é legal A gente começar A abrir um pouquinho Mais a mente Muitas vezes A gente pensa Que o maior inimigo Do namoro É o sexo Porque Ah Ainda mais a gente Que vive no meio Cristão As vezes Falar de sexo É tabu As vezes Falar de sexo No namoro É tabu Maneira como Se namora E as vezes A gente pensa Que o sexo É o grande inimigo Do namoro Mas não é O sexo É o grande aliado Ah Felipe Por que você está Dizendo isso? Porque Tudo que eu faço Com a Jane Ou sem a Jane É também Uma ação sexual Porque eu sou Inteiramente sexual Então Pensar em sexo Não é o problema O problema É como eu penso No sexo O O O Namorar Não é o problema O problema É como eu namoro Qual o objetivo Que o meu namoro tem Então quando ela Me falou isso Eu estou me sentindo Usada Aí eu parei Como é que eu estou Vendo a minha namorada É pra me dar prazer É pra eu Ficar Em ereção É pra eu Alimentar O meu ego E o meu egoísmo E dentro dela Essa frase Teve uma outra Conotação E também E também assim Porque exatamente Porque eu tinha Uma história Machucada Eu fui muito Ferida Fui usada E vista Como um objeto Por muitos Então quando Ele veio com esse fogo E estava difícil De domar Eu falei Gente do céu Parece que eu estava Sentindo tudo aquilo De novo E eu falei pra ele Eu falei Não Não é isso que eu quero Eu estou me sentindo usada Aí ele parou A partir daquele dia No nosso namoro Nós viramos uma página E hoje Eu não me sinto um objeto Porque ele luta muito Pra me respeitar E no nosso namoro Hoje Nós estamos vivendo Sim Com radicalidade Porque nós precisamos Ser radicais Nós chegamos num ponto Que nós olhamos um pro outro Se nós não fomos radicais Nós não vamos conseguir Isso é real É E aqui eu queria dar Algumas pistas Quem namora aqui Por favor Levanta a mão Quem namora É bom pra caraca Namorar Não é? É bom pra caramba Beijar na boca É muito legal Só que tem coisas melhores No namoro Por exemplo Quando a Jane usou Essa frase Eu estou me sentindo Estou me sentindo usada Eu na hora Eu me lembrei Do porquê Que ela estava falando isso Não era porque Eu estava quase transando Com a Jane Não era isso É porque realmente Eu lembrei que Ela se sentia Completamente usada Pelos namorados E aí eu parei pra pensar Então eu estou sendo Mais um namorado Pra ela Eu não estou sendo O namorado Eu estou sendo Mais um E ali precisa mudar Gente Eu quero Eu desejo muito A Jane Eu estou falando De desejo sexual Eu tenho desejo Pela Jane Eu quero Eu quero perder A minha virgindade Com ela Só que Eu preciso entender Que existe um momento Onde nós dois Vamos nos sentir A vontade Pra isso E se sentir A vontade É quando a gente Tiver a segurança De que eu vou ser Todo dela E ela vai ser Toda minha E isso De maneira concreta Acontece no matrimônio Aonde E no matrimônio E no matrimônio Cristão Vivido Embasado em Cristo Jesus Aonde eu tenho Onde não existe A sombra de dúvida De uma infidelidade Porque Os casais cristãos Que se amam Eles entendem Que eles são Um para o outro E acabou E acabou O meu namoro Hoje Ele me constrói Porque Quando Quando passa Uma mulher linda E gente E a gente aqui Que prega pra jovem Viaja A gente vê Cada menina bonita E bonita E vou usar um termo aqui Porque como o padre Paulo fala A gente está falando pra adulto E menina gostosa E eu olho E gente Já não cabe Dentro de mim cobiçar Não estou dizendo Que não me chame atenção Mas não cabe Dentro de mim cobiçar Por quê? Porque eu já elegi Uma pessoa na minha vida Não estou dizendo Que Felipe Você tem plena certeza Que você vai casar com a Jane? Não Eu tenho Uma vontade enorme Porque não sei Daqui a um ano Daqui a dois anos O que vai acontecer Mas hoje Eu faço meu compromisso De caminhar Para o matrimônio Para o matrimônio com ela E existem passos Muito concretos Que a gente pode dar No namoro E assim No dia a dia Como que a gente vive? Como que nós vivemos? Uma coisa muito importante A vida de oração Nós priorizamos Todos os dias Hoje nós namoramos Perto Então todos os dias Nós vamos participar Da missa Juntos É um momento Que nós conseguimos Estar juntos Em Deus Rezando Nós conseguimos Ter mais momentos De oração Mas pelo fluxo De trabalho Da canção nova A gente não consegue Sempre E esse ano Nós estudamos Também Então assim O que a gente consegue Teorizar é a santa missa E aí quando a gente consegue O terço Rezamos juntos Mas muito mais Do que isso Hoje nós gastamos Tempo um com o outro No diálogo De mergulhar Na história Um do outro Conhecer a família Um do outro Luiz Felipe teve A oportunidade De conhecer a minha família E eu conhecer A família dele Gente Nós precisamos Mergulhar Na história Um do outro Porque aquilo que ele falou Não é só o sexo É muito mais Do que isso A gente precisa Fazer uma caminhada Profunda De conhecimento E é o que nós Trilhamos hoje Exatamente Essa oportunidade De conhecer a família É muito fera Porque quando a gente Conhece Mas não é conhecer De oi prazer Meu nome é Felipe Namoro sua filha E agora eu vou sair com ela Não é isso É de perder tempo Eu tive a oportunidade De ficar quatro dias Com a família da Jane Ela é do Paraná Eu fui pro Paraná E fiquei lá Gente E qual é a riqueza De conhecer a família De conversar com a mãe Enxergar Na mãe A Jane Inteirinha As mesmas atitudes O mesmo comportamento E começar a entender O porquê que ela Tem determinadas atitudes Determinados comportamentos Determinadas decisões Na verdade A gente ao conhecer a família A gente compreende E passa a amar muito mais Quem a gente namora Agora por exemplo Vamos de maneira prática Para a hora do namoro A gente também foi entendendo Que existem momentos Para nós namorarmos E existem momentos Que não cabe o namoro Por exemplo Lugar escuro Não rola namorar em lugar escuro Dentro do carro Não rola Não rola Carro é aquela Vamos sair? Vamos Pegamos um carro Saímos Chegamos no lugar Jantamos Lanchamos Voltamos O que rola no carro Beijo de despedida E vaza Porque se ficar dentro Ainda mais carro Que é fumê Aí você para Num lugar que não tem luz Meu amigo Não tem castidade Que segura Porque quando Lembra o que eu falei Vela benta queima E dá um fogo Que às vezes É melhor do que Maior do que Vela que não é benta Então a gente precisa Vigiar Mas ó O grande A gente para terminar Porque já está na hora De terminar É O grande aliado Do namoro Sem sombra de dúvida Gente É o diálogo É o diálogo E o diálogo Sincero Porque o namoro É o momento De você se abrir Totalmente para a pessoa Ao ponto de conhecê-la Ao máximo Por exemplo Do jeito que a gente está falando Parece que eu sou o único Que pega fogo Né? Correto? Mas essa aqui Também pega fogo Sim Eu também tenho Meu período fértil Né gente? Todas nós temos E aí é interessante Que esse diálogo É muito importante Porque eu me conhecendo Eu já falo para ele Olha Hoje por favor Eu estou no período fértil Então sai para lá E ele precisa me respeitar É gente Porque senão o negócio Pega e não tem quem segure Então nós precisamos Então nós precisamos A confissão E evite os lugares Os momentos Respeite e ame com amor Verdadeiro Não é algo que nos Não é algo que nos destrói É algo que nos eleva A condição de filhos de Deus Então não tenha medo Dos seus desejos Das suas vontades Daquilo que você quer Mas Apresente isso para Deus Porque aí sim A gente vai conseguir Viver uma dignidade humana Autêntica Porque é muito bom Namorar É muito bom Desejar sua namorada Mas é melhor ainda Quando você pode olhar para ela E falar assim Por amor a você Eu vou me guardar Era isso que o padre falava Da vontade De controlar a vontade Por amor a você Eu vou me guardar E olha Não sou broxa A Jane Tem o desejo dela Mas a gente consegue entender que Por causa De um amor maior De um amor Que acredita em nós Por isso nós acreditamos nele Por causa desse amor Vale a pena olhar um para o outro E falar assim Te amo E porque eu te amo Eu te guardo Amém? Vamos ficar em pé? Aplauda mais forte O testemunho de um casal Que aguenta firme Por algo maior Pelo amor maior Parabéns Os Felipe e Jane Que caiam todas as correntes E que nós sejamos Verdadeiramente livres Escolha hoje Ser livre Diga comigo Eu escolho Hoje Ser Verdadeiramente livre Hoje livre Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Meu supremo Vem Nem tripulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Estenda os seus braços